Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. E hoje vim gravar um tour pelo quarto do bebê, do meu bebê. Ele agora tem um ano, um ano e quatro meses. Então eu achei necessário fazer algumas mudanças aqui pra ele, em relação a brinquedo, em relação a caminha, pra ele se sentir melhor e pra ele conseguir também se sentir, ter autonomia em relação aos seus brinquedos. Vou mostrar tudo pra vocês com detalhes. E quem me acompanha aqui nos vlogs que eu posto aqui no canal, quem me acompanha lá no Instagram também já deve ter visto alguma dessas mudanças. Mas aqui nesse vídeo eu vou mostrar tudo com bastante detalhes pra vocês e também o porquê de cada coisa dos brinquedos, enfim. Tudo que eu vou mostrar aqui pra vocês, tudo que eu tiver o link, eu vou deixar aqui na descrição. Se eu tiver o link da caminha, do espelho, do tatame, da estante, do brinquedo, do livro, eu vou deixar aqui na descrição, caso vocês também queiram adquirir. E é isso então, bora pro tour do quarto do Vinicius. Vou mostrar aqui pra vocês a primeira imagem que vocês têm, assim que vocês entram no quarto dele. Então, esse é o quartinho do Vini. Ele é bem pequeno. Aqui eu tô na porta, então é essa visão que a gente tem do quartinho. Vou mostrar tudo com bastante detalhes pra vocês. O guarda-roupa do Vini, que quem me acompanha sabe que é o mesmo desde quando o Vini era recém-nascido. Aqui eu guardo roupa, brinquedo do Vinicius, enfim, já vou mostrar melhor com mais detalhes pra vocês. No cantinho também, o violão continua no mesmo lugar, que é o do Guilherme, mas a gente usou como enfeite do quarto também. Além de decoração do quarto, o Guilherme também, ele canta, ele brinca muito com esse violão, com o Vinicius. O Vinicius, ele gosta do violão, tanto violão quanto guitarra, então volta e meia os dois estão aqui cantando, brincando. E no início a gente até achou que o Vinicius iria, enfim, estragar, derrubar, mas não, não tivemos problema com isso. Por sempre estar aqui no quarto do Vinicius, acabou que ele acostumou, então ele tem um cuidado, um carinho por esse violão, assim como o pai dele tem. E vindo já aqui pra essa parede, aqui a gente tem as estantes. Essa estante aqui então, que tem esse ursinho aqui, que na verdade quando eu comprei, quando o Vinicius era recém-nascido, era pra ficar aqui na cortina, só que como eu tô sempre fechando e abrindo a cortina, acabou que eu achei mais fácil desse aqui como decoração mesmo. Então aí eu coloquei um aqui, outro aqui. Aqui é um negocinho Vinicius com a oração do Santo Anjo, que foi a minha mãe que deu pro Vini. Aqui foi a primeira viagem que o Vinicius fez, que inclusive foi bem recente pra Belo Horizonte, então eu resolvi comprar esse aqui pra deixar de lembrança pra ele, né, então por isso que tá aqui em cima, porque pra ele não usar é mais pra decoração mesmo. Aqui tem alguns livros, aqui e aqui nessa estante eu coloquei alguns livros. Aqui também tem uns livros, eu já vou explicar pra vocês porque que tá, tem essa separação. Então aqui tem os livros maiores do Vinicius, esses aqui são menores, então por isso que eu deixei aqui separado também, nessas duas estantes aqui. Aqui tem a babá eletrônica do Vini, que a gente deixa aqui. Antigamente quando ele usava o berço, a gente colocava no berço mesmo, só que agora que ele já não fica mais no berço, que ele já caminha, a gente resolveu deixar aqui em cima, que daí tem a tomadinha também. Inclusive essa babá também, eu tenho acho que desde os três meses do Vinicius, é muito boa. Vou deixar também o link aqui na descrição pra vocês. Tendo aqui então, nessas prateleiras, a gente tem aqui a estante, que é um dos itens mais novo que tem aqui no quartinho do Vini. E aqui eu faço um rodízio dos brinquedos do Vinicius, por isso que tem livro aqui e tem livro lá. Toda semana, todo dia que eu faço faxina, todo dia não, toda semana que eu faço faxina, que é no sábado, eu troco os brinquedos do Vinicius. Então aqui tem esses brinquedos, já vou mostrar com mais detalhe pra vocês. E aí como eu falei pra vocês, no próximo sábado que eu for fazer faxina, eu troco de novo. Então eu tenho os brinquedos, alguns brinquedos do Vinicius guardado aqui nessa caixa. E também outros aqui, que daí eu vou fazendo rodízio pra ele não enjoar e também não ter muita coisa, porque acaba que a criança tendo muita informação, fica um ambiente muito carregado e eles acabam não tendo concentração, não se interessando pelo brinquedo. Então por isso que eu faço esse rodízio. Aqui nessa caixa também tem mais brinquedo. Tá tudo misturado assim, porque quem tem contato com esses brinquedos sou eu, não é o Vinicius. Então eu sempre que eu quero separar aqui os brinquedos pro Vinicius que eu faço rodízio, eu tenho nessa caixa e naquela que eu mostrei pra vocês. Então por isso que tá assim bagunçado, porque é só eu mesmo que mexo. Aí aqui também tá bagunçado porque é eu. Então aqui fica também umas atividades que eu faço com o Vinicius, que eu gosto de deixar aqui. Também tem na estante, eu vou mostrar tudo pra vocês. Mas aqui eu deixo algumas atividades que eu mesma que confecciono com o Vinicius, que eu gravo aqui pra vocês, gravo pro Instagram. Então eu deixo aqui e aí toda semana eu vou mudando com ele, fazendo alguma coisa. E agora então eu vou mostrar com mais detalhe aqui pra vocês como é que eu organizei essa estante do Vinicius. Como vocês estão vendo, ela é de chão, então ela é bem baixinha. O Vinicius consegue alcançar até que nesses brinquedos que estão em cima ele consegue alcançar. Vocês falaram, perguntaram se tinha perigo de virar. E não, gente. Ela não é bamba, ela é bem firme. Então assim, não tem perigo do Vinicius subir e virar, ela é bem firme mesmo. Aqui então, a gente tem essa coruja, que é de forma geométrica, que a minha mãe também que deu pro Vinicius, que ele vai encaixando as pecinhas aqui. Ele tá muito nesses brinquedos. Ele tem dois brinquedos desses de forma geométrica e ele gosta bastante. Então eu deixo aqui pra ele estar sempre brincando. É claro que ele ainda não sabe as formas geométricas, mas com a minha ajuda ele fica acho que uns 10 minutos concentrado botando aqui as pecinhas nesse brinquedo. Muito legal, ele gosta bastante. Então por isso que eu optei em deixar aqui. E aí na outra semana normalmente eu troco pelo outro que ele tem. Eu gosto de deixar algum brinquedo de madeira pra ele. Então ele tem alguns brinquedos de madeira e eu vou fazendo rodízio toda semana. E aí essa semana ficou esse aviãozinho aqui também que ele gosta. Aqui temos essa caixa branca aqui. E nessa caixa branca, deixa eu abrir aqui pra vocês. Ficam as atividades que eu separo pro Vinicius. São atividades que eu faço com ele. Porque ele quer fazer alguma atividade e ele só vem aqui nessa caixa, pega e a gente faz a atividade. Mas assim, não são as únicas atividades que eu faço com ele na semana. Eu faço, eu todo dia, pelo menos uma atividade eu tento fazer com ele. Essa aqui é só quando ele tem interesse mesmo, ele quer fazer alguma coisa diferente dos brinquedos dele. Daí ele sabe que ele tem acesso aqui. E também essa caixa eu tô sempre mudando as atividades aqui de dentro. Aqui eu gosto de deixar um ursinho. Sempre fica esse ursinho aqui, leãozinho, que a minha saga que deu pra ele, eu achei bem fofo. Esse quebra-cabeça, que agora também ele tá na fase de quebra-cabeça. Ele ainda não sabe montar, mas é tudo um processo, eu tô ensinando ele. E aí esse aqui eu comprei lá em Belo Horizonte. Eu achei muito fofo, assim, de madeira, que também é uma qualidade melhor, né? Então esse cachorrinho aqui, que é de madeira, é quebra-cabeça. Mas, como eu falei pra vocês, é tudo um processo, o Vinícius ainda não sabe montar quebra-cabeça. Mas eu tô ensinando ele. Eu deixo aqui pra quando ele tem interesse, ele pega pra gente fazer a atividade. Também acho que como decoração. Aqui tem esse vasinho aqui, do elefante, com essa florzinha falsa. Cacto falso, né? E aqui esses dois cataventos. Quem foi que deu foi a minha mãe e a mãe do Guilherme, então as vovós que deram pro Vinícius. Então eu vou deixar aqui também. Esse aqui é um enfeite que vai ficar aqui por um longo tempo. Aí vindo aqui mais pra baixo, a gente tem essa parte aqui da estante, então. Que aí eu resolvi botar essas cestinhas brancas. E nessas cestinhas, eu coloco algumas coisas pra ele brincar. Então aqui, como vocês estão vendo, tem dois tipos de bola, né? Com duas texturas diferentes, com duas cores diferentes. Aqui também tem carrinho, que eu coloco aqui. Eu não gosto de encher com muito carrinho, com muita bola, porque eu acho que é muita informação e nem de bebezinho. Cada idade, cada fase, ela requer um tipo de brincadeira, um tipo de brinquedo. E o Vinícius, como ele tem um ano e quatro meses, nem de bebezinho, eu acho que muito carrinho aqui, vai ficar muita informação pra ele. Vai acabar ficando enjoado, vai acabar não conseguindo se concentrar muito tempo na brincadeira, na atividade. Então, por isso que tem essa cestinha aqui. Também eu tô sempre mudando os carrinhos, mudando a bolinha, enfim. Aqui, nessa outra cestinha. Aqui, eu botei essas pecinhas aqui, que ele ama isso aqui. Ele tá sempre com martelo, com chave de fenda, com essa parafusadeira. Ele gosta bastante. Então, eu deixo aqui, deixei aqui nessa cestinha pra ele. E também aqui, botei dois bonequinhos. Bonequinhos, eu confesso que não chama muita atenção do Vinícius, não tem tido muito interesse. Então, por isso que eu deixei só dois aqui mesmo, pra ver se ele vai, talvez, esse interesse aumentar. Mas, por enquanto, ele não tem interesse muito em bonequinho. Então, aí fica essas cestinhas aqui. Quando ele quer, ele vai pegando os brinquedos. Ele deixa tudo espalhado aqui pelo quartinho. Aí, depois, no final, quando eu percebo que ele não quer mais brincar, eu converso com ele e falo, Vini, agora eu tenho que guardar os brinquedos. Aí, ele vai lá, guarda. Claro que tem vezes que eu tenho que ajudar, ou tem vezes que só eu guardo sozinha. Mas, como eu falei pra vocês, é tudo um processo, né? A gente vai ensinando desde novinho. E quanto mais velho, mais responsabilidade, mais organização eles vão ter. Aqui, fica os livros dele. Que eu também faço rodízio, por isso que tem aqueles livros lá. Porque, semana passada, eu tava aqui. Então, essa semana eu botei esses aqui diferentes. Do Gildo, que ele ama. Esse livro do Gildo. Esse aqui das estações também, que é interativo. Ele gosta bastante. Vou deixar todo o link que eu tiver aqui na descrição pra vocês. Então, eu deixo os livrinhos aqui. Quando ele quer, ele pega. Pra eu ler ou ele mesmo folhear. Aqui embaixo, também, sempre deixo essas bolas aqui pra ele. Que ele tá brincando com o Guilherme. Então, essas bolas aqui também estão sempre aqui. Aqui nesse nicho, eu gosto de deixar coisas instrumentais. Tipo, pianinho, tambor. Ou celular, que tem musiquinha. Coisas com sons pra ele. Então, hoje, eu resolvi deixar esse aqui. E esse aqui pra ele. Aqui é outro brinquedo também. De encaixe, bloco, né? Que ele também gosta bastante. Eu tô sempre indicando pra vocês. Então, eu deixo aqui. Bem colorido também, bem bonito. Um carrinho grande, que ele também ama carrinho. Então, esse grande aqui. Além do pequeno, ele também tem esse grande aqui pra brincar. Que eu também tô sempre fazendo rodízio com outros. Aqui nessa cadeirinha, tem blocos. Deixa eu abrir aqui. Que é muito importante nessa fase de um aninho. Como vocês podem ver, esse bloco aqui, ele é mais simples. Ele é só de um, não tem de dois. Porque ele ainda é novinho, pequenininho, né? Então, ele tá aprendendo. Mas eu sempre gosto de deixar blocos aqui pra ele brincar. Outra coisa que eu quero, que já tá na minha lista pra eu comprar pro Vinícius, que ele ainda não tem. Mas que eu vou comprar no dia das crianças pra dar pra ele. É aquelas madeirinhas, pecinhas de madeira, sabe? Castelinho, enfim. Ele não tem nenhuma de, tipo, de empilhar, de montar. Quero comprar pra ele, porque ele não tem. Eu acho que é interessante também ter agora que ele tá nessa fase de empilhar e montar. Então, é isso que eu deixo aqui. Aqui, tem esse lixinho preto, que aqui eu uso mais pra lixo seco mesmo. Pra, pro Vinícius trabalhar essa questão de organização com ele. Então, quando a gente faz alguma coisinha que tem papel, eu peço pra ele jogar ali. Ou limpar o narizinho, a boquinha com papel toalha. Papel toalha não, com o lixinho umedecido. Eu peço pra ele jogar ali. São tudo coisas, lixo seco, né? Então, aí ali é o lixinho. Pra ele também ter essa questão de deixar o cortinho dele limpo. Aqui um ursinho de pelúcia, que ele ama pelúcia. Então, eu deixei esse tigre aqui pra ele. Aqui, nós temos esse tatame também, que eu comprei já quando o Vinícius era bem novinho. Bem novinho mesmo. E a gente, sim, ele ama. Ele é bem grande. Vou deixar também o link aqui pra vocês. É ótimo. Enfim, o Vinícius brinca um monte, né? Que me acompanha sabe o quanto ele fica aqui nesse quarto. O quanto ele brinca nesse tatame. Outra coisa também que eu comprei quando era novo. Olha lá, a parede toda manchada. Porque eu faço atividade com ele. Grudo lá, depois fica manchada assim. Eu tenho que pesquisar alguma coisa pra tirar. Que também me incomoda bastante esse negócio ali na parede, todo sujo assim. Mas enfim. Aí também tem esse espelho que eu comprei quando o Vinícius era novinho. Acho que quando ele tinha 3, 4 meses. Que é de acrílico. Não é espelho de machucar. Aquele que se quebrar machuca. Ele também vem adesivo. Então, tu cola na parede. Bem legal. Assim, super recomendo esse espelho aqui. Pra trabalhar também a questão deles se conhecerem, olharem se conhecerem. Olhar da gente apontar o apoquinho, o narizinho. Enfim. Pra trabalhar essa questão de noção de corpo, né? Então, aqui tem aquela cutinha também. Que sempre teve aqui. Aqui essa torre de aprendizagem. Que também já tem desenho aqui. Quem me acompanha sabe. Eu uso essa torre. Ela usa como torre pra me ajudar lá na bancada. Quando eu tô fazendo almoço sozinha com ele. Pra escovar o dente. Ela também vira essa mesinha. Que eu uso muito pra fazer atividade com o Vinícius. E também vira uma cadeirinha de alimentação. Que eu não uso tanto a cadeirinha de alimentação. Mas a torre e essa mesinha, assim, eu uso demais. Eu super recomendo também. Tem resenha aqui. É um item, assim, ótimo pra crianças a partir de um ano. Aqui também tem a caminha dele. Que vocês também sempre estão perguntando o link dela. Essa cama aqui, gente. Na verdade, é o berço do Vinícius. Que virava uma caminha. Então, agora que ele já tá ganhando. A gente resolveu virar essa cama aqui. Que também é maravilhosa. Bem baixinha. E aí, o tatame fica aqui no lado. Então, caso ele caia. Tem o tatame aqui pra segurar ele. E também tem esses adesivos aqui. Que sempre teve aqui. Que o Guilherme, que a gente colou esses adesivos. Quando o Vinícius ainda tava no fundo. Gente, esse então foi o tour pelo quarto do Vinícius. Eu espero muito que vocês tenham gostado. É um quarto simples, pequeno. Mas é um quarto que a gente tá sempre aqui brincando. Fazendo atividade. Trocando amor. Trocando carinho. É um quarto que a gente fez pensando mais assim no Vinícius. Pra ele ter uma autonomia. Pra ele ter organização. Pra ele escolher o brinquedo que ele quer. E pra ele saber que ele tem que organizar. E guardar. E cuidar do quartinho dele. Então, é um quarto que eu tenho bastante apego. Bastante carinho. Então, eu resolvi trazer esse tour aqui pra vocês. Pra mostrar essas mudanças que houveram aqui. Enfim. Espero muito que vocês tenham gostado. Caso vocês ainda não sejam inscritos no canal. Eu convido vocês a se inscrever. Pra acompanhar os próximos vídeos. E também não se esqueçam de deixar o like. Que isso me ajuda bastante. E também deixar um comentário. O que vocês acharam do quartinho do Vinícius. Qualquer dúvida. Enfim. Deixem nos comentários pra gente conversar. Pra gente trocar ideias. Dicas. E enfim. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Beijo. E até o próximo vídeo.